Essa é uma ação voltada à comunidade carente, a valorização das pessoas, dá valor ao ser humano e dando a ele uma melhor qualidade de vida. Páscoa é símbolo de paz, solidariedade e amor ao próximo. Estamos aqui não só atendendo pelo fato de simplesmente atender doando peixes, mas sim valorizando o nosso trabalho, valorizando o trabalho do prefeito municipal em atender a toda a comunidade carente. Ser solidário é ser amigo. E nossos amigos a gente sabe recompensar e agradecer não só com alimento, mas com respeito, com dignidade, com afeto, com amor e carinho. Quero aproveitar esse momento e desejar a todos, todos os barrocoquerenses, uma feliz Páscoa e que vamos nos unir cada vez mais para que cada ano a gente melhore mais a nossa qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.